A CIDADE NO BRASIL 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 ÇA Sonic A CIDADE NO BRASIL clamps o pot e a copa do Dan cantado Qual que é o campeão que vocês sabem? Eu sou montanha, tio! Vocês são da onde? Da capital? São Paulo mesmo! São Mateus! São Mateus, legal! São André? São Caetano! São Caetano, legal!